Tudo novinho, dá até gosto de olhar. O prefeito de Tarumã não vê a hora de levar o caminhão caçamba para a cidade. A gente hoje vivencia um momento muito difícil de gestão nos municípios, e um caminhão desse vem beneficiar o produtor rural. A gente é uma região que depende muito dos produtores rurais, e o caminhão vem fortalecer mais esse vínculo da prefeitura com o produtor rural, que é um grande parceiro nosso. Outra cidade contemplada foi Hidrolândia. Para o município, o caminhão vai representar economia. Tiraremos as máquinas terceirizadas e colocaremos as máquinas que iremos receber hoje. No caso de Hidrolândia, que receberá apenas um caminhão, será economia de 10 mil reais mensal. Isso gera em torno de 120 mil reais de economia por ano. Teremos a oportunidade de economizar e investiremos na saúde, educação, e até próprio nas estradas rurais, que precisam de manutenção sempre nesse período chuvoso. As máquinas eram para ter sido entregues no final do ano passado. Mas problemas com documentação e falta de pagamento não permitiram que as cidades fossem de fato contempladas. As prefeituras conseguiram regularizar essa documentação no início deste ano. E isso permitiu com que a Secretaria de Agricultura conseguisse agilizar a entrega. Serão ao total 545 equipamentos, dentro de um projeto da Patrulha Mecanizada, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde de fato a entrega iniciada hoje, temos a expectativa de que muito em breve todos os equipamentos sejam entregues e, consequentemente, as prefeituras beneficiadas. Foram entregues 148 máquinas e equipamentos. Entre eles, 118 caminhões basculantes, 2 caminhões pipas, 12 tratores agrícolas, 16 motoniveladoras. 148 municípios ainda serão contemplados com 397 máquinas. A Secretaria de Agricultura só espera a regularização de documentos. A maior parte das pendências são correlacionadas principalmente às documentações das prefeituras municipais que já estão sendo regularizadas e, com isso, temos a expectativa de que até o final deste mês de março todos os equipamentos sejam entregues. O programa Patrulha Agrícola é do Ministério da Agricultura e veio para Goiás através de uma emenda da bancada goiana de deputados federais. Goiás recebeu do governo federal 105 milhões e 300 mil reais. O governo estadual completou o investimento com cerca de 8 milhões de reais. O secretário buscou junto a cada prefeito a indicação da pessoa que veio fazer a prova antes, o teste de todo o maquinário, assinar um convênio, porque é em forma de comodato. Como tal, não é apenas chegar e entregar o maquinário. Isso é responsabilidade do Estado de Goiás, prestar contas, porque é dinheiro federal, tem que ser prestado conto ao Tribunal de Contas da União e, como tal, cada prefeito deverá apresentar as exigências feitas pelo TCU que estão sendo cumpridas e já iniciamos agora a entrega de todas elas.